Salve, salve molecada! Este é mais um Minuto do Rock on stage, diretamente do Agulha em Porto Alegre. Minuto do Roco, né? Que o cara não é tão profi que faz show e fica sem voz no dia seguinte. Mas estou aqui com eles, que estão sold out. Três dias seguidos aqui em Porto Alegre. É uma honra pra gente poder ter três dias assim de bolo energético. Jingle Bells, como é que tá essa repercussão aí da turnê do disco e essa volta magnífica pra Porto Alegre, pra três noites aí? Ah, eu acho que é um momento massa, né? A gente teve a felicidade dessa semana de ganhar o Assorianos com o Melhor Disco Pop. E estamos com essas três datas logo na sequência. No final de semana que vem a gente vai fazer algumas outras datas no interior do Rio Grande do Sul. Então a gente não poderia estar comemorando um ano do disco de maneira melhor, assim. É pra gente um grande momento, não só na cidade, mas na nossa carreira mesmo, assim. Então é uma fase super legal, assim. Pode crer. E como é uma coisa que já era natural, mas agora oficial, registrada em cartório, a entrada do Fabrício como integrante, assim. Eu vejo isso desde a primeira vez que eu vi vocês, já o cara ali era um Jingle Bell, né, cara? Como é isso? Vou perguntar pra ele. Como é ser um membro oficial agora, cara? A gente tem brincado que agora eu apareço na foto e respondo e-mail. Mas, é, mas, é, viu? Tá vendo? É que já virou a resposta padrão, porque basicamente, não. É muito legal porque, de fato, fazer parte oficialmente, tá na foto e de fato tá respondendo e-mail faz diferença, assim, né? Quer dizer, tu tá mais integrado no trabalho, tá entendendo mais o que tá acontecendo e acho que foi natural porque reflete o que a gente faz no palco. E precisou de um tempo pra se estabelecer porque, bom, tu chega num lugar que já tem um giro, as pessoas já sabem como fazer as coisas, tu vai chegando aos pouquinhos, né? Vai. A gente deixou de ser xingado porque antes nos xingavam dizendo que a gente oprimia o Fabrício, não deixava ele ser da banda e tal. O Fabrício, tu te sente oprimido? Eu já tive que explicar isso muitas vezes, não, eu não me sinto oprimido, tá tudo certo, tudo aconteceu naturalmente, como diz a canção. E sobre o disco ainda, aquele processo de composição colaborativo que eu vi muito poucas vezes e é legal quando as bandas registram isso a público, né? Mostram pra galera os processos, até no clipe de Na Carona, eu acho que é super intimista, assim. Como é pra vocês essa questão aí de sempre coletividade na composição, assim? É uma coisa que nasce já, um dos caras vem, ah, ó, tô aqui ou é, vamos viajar aqui? Perguntar pro Diogo aí que tá me olhando com uma cara de... Intrigado. É, que eu fico, o que eu tava falando, eu ficava pensando, assim. Eu acho que foi uma coisa que pra nós, a partir de um certo ponto, pareceu natural de fazer, assim. Tem as suas peculiaridades, enfim, vantagens e desvantagens, mas acho que a gente soube no processo respeitar o momento de cada um, assim, também, nesse sentido. Porque não é sempre que todo mundo tem alguma coisa pra oferecer ou se identifica com tudo que tá sendo falado, mas de uma maneira ou outra, acho que a gente, como grupo, soube dar o espaço que cada um gostaria de ter dentro das canções, assim. Então, se estabeleceu como uma lógica coletiva, assim, posta, assim, né? A gente entendia que a gente tava fazendo aquilo, mas ao mesmo tempo, acho que conseguia respeitar algumas individualidades e ritmos, assim, e no fim, acho que foi uma tarefa bastante interessante, assim. Realmente, a gente fala com outras bandas, assim, não é algo que seja muito comum, o máximo que tu vê são duplas, assim, né? Enfim. Excelente resposta. Inclusive, tu falou do clipe de Nacarona, mas esse ano a gente ainda vai lançar, a gente ainda tá vendo como vai fazer uma série de vídeos no nosso canal, é um plano, assim. Que o Ricardo Descartes, que fez o clipe de Nacarona, ele nos acompanhou lá durante todo esse processo, composição e pré-produção. Então, acho que a ideia é mostrar mais ainda de como foi, assim, um pouco mais os bastidores, com alguns vídeos, soltar, assim, como no nosso canal mesmo, e ter, que tem daí, mostram desse processo coletivo, assim. Acho que talvez vai ficar um pouco mais claro até pras pessoas como é que isso funcionou. Mas não é fácil, né? Tem coisas que, enfim, são bem pessoais, né? De cada um, e a gente tem que mirar, tá? A gente tá discutindo o que exatamente, por que, essa música vai falar o que, então, sempre tá tentando afinar e conectar os quatro pra compor junto. Acho que é meio que a base do troço é, tá? Vamos focar no mesmo. Por mais que eu tenha uma ideia de uma palavra diferente, mas a gente tá querendo chegar no mesmo lugar, né? Pode crer. Então, quatro pra mim, aos 38, com os tufos brancos, é herói sem capa. Gurizada, queria parabenizar vocês pelo Açorianos, parabenizar vocês por essa carreira natural, que eu fico muito honrado de ter uma banda tão foda no meu estado, na minha cidade, caras que eu conheço já. Então, é isso. Fico emocionado aqui, pessoalmente, falando. Depois irei curtir o show deles aqui no Gargarejo. E esse conteúdo vai ir semana que vem aí pro ar. Jingo Bells, Porto Alegre, Três Noites Sold Out. É isso. É nóis. Obrigado. Valeu!